salve pessoal belezinha bom agora bom dia né porque eu estou gravando logo pela manhã se você está vendo esse vídeo de manhã de tarde ou de noite bom dia boa tarde ou boa noite aí para você seja muito bem-vindo esse canal que fala sobre microsoft e o artes e Xbox bom vamos lá completar aqui as missões semanais jogue espírito fara provavelmente esse que é só executar o game né então vamos executar ele aqui para nem executou antes do jogo executar já pipocou aqui esse game é muito bem visto muito bem falado por todo mundo que eu conheço e que faz postagem lá no Twitter eu espero dar um conseguir arrumar tempo para dar uma chance para ele e vamos aqui completar a missão do Parma e Simulator 19 e a gente vai pular aqui para acelerar que esse vídeo vai ser sem cortes vamos vamos o mais rápido possível que carreira o novo fazendeiro continuar continuar a dica que eu recebi né eu vi eu um dos inscritos do canal comentando que já fez aí eu perguntei né falei aí e como é que você fez seja bem-vindo ao farm simulenta gostaria de ser uma visita rápida da guia isso mostrará você o princípio básico do jogo não vou vou olha vou pegar ali o opa dá para correr ai cara eu não estou sabendo ah tá tem que guiar a bolinha no meio da tela senão você se confunde entrar no veículo bom acelerar aqui é o é o rt né o que que foi dito para mim para eu peguei o trator fiquei dando volta na casa aí caramba é rápido então o que a missão consiste não fala em distância que você tem que percorrer só fala e você tem que fazer uma missão de motorista então a gente está dirigindo aqui o jogo é bem bonito eu gosto de jogo de fazenda e eu quero de repente entender os princípios do do game uma outra oportunidade para estar jogando esse é o farm simulator 19 já tem até o 21 se eu não estou enganado está chegando aí o 21 né eu joguei o farm together mas é cartunzão né a casa está lá vamos dar a volta na casa essa aqui não é a casa eu achei que ia quebrar o eu achei que ia quebrar a cerca não quebrou tem uma área aqui que eu posso plantar vamos aqui andando selecionar a câmera selecionar a câmera é o r vai ah não está indo ah agora foi olha ai quase bati cara bonito jogo cara bonita mesmo gostei tá aí completou a missão é na missão não está escrito eita o lugar aqui é grande ó na missão não está escrito é quanto a distância que você tem que percorrer né nem nada então a gente pegou aqui é ficou andando aqui um pouco e completou beleza as missões diárias voltaram a funcionar normalmente né eu peguei aqui enquanto eu gravava eu deixei o app aqui ligado ele já contou também então a missão era aqui ó obter o drive o drive distance no game não apareceu nada né não deu conquista não completei nenhuma missão nem nada disso mas a gente pegou aí a missão só de ficar andando ali então tá aí os nossos pontinhos na conta com isso você já vai concluir aí 12 solicitações diárias 12 semanais por conta das semanais né e tamo junto beleza não dá conquista se você não quer pegar nenhuma conquista no game mas quer fazer a missão tá aí tá na mão tamo junto e é isso valeu aí obrigado pela presença se inscreva aí de vez em quando a gente tá no canal de lives tá na descrição aí também e eu tô sempre na minha rede social lá no twitter meu meu pv minha dm aberta tamo junto pra trocar uma ideia fique à vontade e comentem aí qualquer coisa também pra gente tá interagindo tamo junto vou lá fui